O dia de hoje te agradecer O tanto no nome e a que vendeu A palavra voltou, o coração não levou A emoção não voltou de mim Você saiu de casa para cuidar Chegou a ligada para ter fé Que bom que chegou, o time voltou A assistência agora te vai estar Tô ligado Obrigado 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 O verde, vermelho ou azul Sendo físio, fono, nutre, residente ou teó Aspreis social, cheio moral, psicologia toda anual E a enfermagem que a equipe formou O médico contente e a presença marcou Agradeço a todos que estão de plantão Obrigado 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 Muito obrigado Muito obrigado pela bondade de vocês Muito obrigado Por favor Obrigado por assistir Obrigado por assistir Nós...